Olá pessoal, hoje eu tô aqui com meus primos na casa da minha avó Eu vou mostrar esses dois ventiladores que a gente já fez no vídeo dele Esse aqui é o mundial, o ventilador vovô, né? Que eu já fiz um vídeo dele E esse da vovó Que é o Candence Cadence 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 E o botão dele é bem aqui no motor Sabia? É bom o ventilador? É bom os dois E você tá com quem aqui hoje? Quem é essa galera que tá com você aqui? Esse é o Juan e a Nathalie Olha aí, e essas meninas bonitas ainda Meu Deus do céu E esse cara aqui, o que você vai ser mesmo, Juan, quando crescer? Melhor jogador do tema do mundo É isso aí, e aí galera Vocês vão ver ainda muitos gols do Juan Muitos gols E essas duas lindas aqui, influenciadoras digitais A Ingrid aí, diz que é tiktoker É, né Ingrid? Maquiadora Maquiadora, futura maquiadora, né? É É isso aí É isso aí Gente Nós vamos apresentar pra vocês aqui, ó Esse ventilador Não dá pra ligar hoje Porque nós não temos como ligar esses ventiladores aqui É, só tem um Só tem um Precisava de uma Uma tomada aqui Mas é isso aí Ó, o Pietro já apresentou Esse aqui é um mundial Um ventilador mundial Tem Seis passos Seis passos, Pietro Esse aqui tem tiktok E esse é um Cadence, né? Esse Eu vou ligar Isso Apagou Olha isso aí Cuidado Pai, é muito demais Ah, eu quero Ah, eu quero Ah, que foi Ué Ah, fica pra parar Ué Tchau Tem que ir aqui aí Vamos Cês não sabem nem mexer com o ventilador, hein? Não Para, chega Deixa assim Deixa assim Tá ótimo Ai, que bom Tá bom o vento aí, Nathalie? Tá Ah, você é muito, hein? Hã? Deixa no máximo No máximo Isso no máximo É o 3, deixa no 3 É o 3 Não, Tani Isso é o 2 Isso é o 3 Vamos ligar esse aqui depois? Agora vamos ligar esse aqui Esse é o bebezinho Vamos ligar o bebezinho agora Vai ligar? Vamos ligar o bebezinho Cuidado, não coloca o dedo nas hélice Ai, que desligou Não, deixa que eu ligo Eu vou ligar, tá? O Juan não ligou Deixa ele ligar Ah, se eu mendei, ó Deixa assim Deixa eu ligar Deixa eu ligar Deixa eu ligar Olha Ah, eu não vou O vento é meio fraquinho Da esse Ah É bom esse? É muito bom É? Eu vou ficar nele todo dia Vamos ligar Eu sou o robô Eu sou o robô Fala, pessoal Aí, ó Tô aqui na casa da minha velhinha Natália Olha aqui, Natália Fuja não Aí, ó Vocês acham que a minha mãe é linda? Eu, eu tô Eu tô lavando louça Vou cantar uma musiquinha pra ela Assim, olha aqui Olha aqui Índia, seus cabelos Mas eu sou índia, meu Eu sou índia Eu sou Eu sou neto de índia Gente, olha aí, ó Que cabelos negros de índia É índio misturado com alemão Sou tudo essa raça Olha só Vou mostrar meu velho ali Pra vocês verem o alemão São que ele é Vou lá fora Pra vocês verem os cabelinhos de paina Cabelinho branco de paina ali Eu vou mostrar aí Pra vocês verem Ó Olha aí o cabelinho branco Olha só Ó o polacão aí, ó Cabelinho branco Ó Então foi a mistura De índio com alemão Deu esse aqui, ó Tá vendo ele aqui, ó Lindo, bonito É isso aí, ó Olha aí, ó Neto de alemão Neto de alemão Feliz ano de novo, vovó Pra você também Ah, mas é muito dengoso Hã? Feliz ano de novo, nada Que que é? Essa agarração aí Ai, ai, ai Feliz ano de novo, vovó 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 Aí, rapaz, o negócio Aí, ó Pegou agora, hein Olha lá, ó E papai, sabe que hora? Que hora, que agora? Sobremesa Não Tem mesa? Tem Tem uma mesa aí, ó Sobremesa Não, tem a mesa É sobremesa O que que é? Sobremesa de comer Sobremesa de comer Mas comer engorda Não engorda Não engorda nada Não engorda não? Não, não engorda Não engorda, por isso que o pieto não engorda Não engorda E essa aqui engorda Engorda que o pieto não engorda Você é muito Ó E essa aqui A mamãe, a mamãe Cleide aqui não para de postar nas redes sociais Olha aqui, ó Só rede social, não sai das redes sociais Galera Se quiser aí, ó Eu não sei qual que é o Instagram dela Mas se quiser seguir aí É só procurá-la Tem uma fugiu aqui, galera Vou filmar aqui Que ela fugiu também, ó Tá lá na sala Se escondendo Ela foi telefonar Ela telefona Ih, só tá no telefone aqui, ó Feliz ano novo Aí, ó, o pieto dando feliz ano novo aí, galera Olha, ó Pratinha Isso aí Isso aí Suado Suado, gente Feliz ano novo pra vocês Feliz ano novo Tudo bom Tudo bom Pode olhar pra mim aqui, ó Beijão pra você, mana Aqui na mesa Cadê a sobremesa? A sobremesa Uau Olha, agora sim, hein Olha aí, ó Nossa, mãe Tá lavando a louça? Vou a você Olha, uau, uau, uau Esse é meu Esse é meu Brócolis Vamos comer brócolis? Papai, pra você Esse é pra mim? Isso Gente Esse é meu Esse é meu Esse é meu Essa é minha Gente Olha Olha só isso aqui, gente Um mais delícia com o outro Olha ali Eu vou comer esse daqui Eles entram A frente desse Eu quero esse daqui Calma, gente Eu vou achar Eu quero esse daqui Mãe, eu coloco Eu vou Fale tudo errado Que eu vou gravar Tô gravando Mãe 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 Mãe